E como quase sempre acontece, temos... Ai, que lindo, olha! Olha que lindo! Nós estamos mesmo ali na piscina, um bocadinho mais para cá... Estamos na piscina! Quer dizer, não estamos na piscina, é praia fluvial que tem aquilo tudo, não é? Ai, que imagem tão bonita! E temos aqui connosco o dono disto tudo... Exatamente! Que é o Sr. Presidente da Câmara de Marvão, Luís Vitorino. Está bom, Presidente? Que bem que está aqui na potagem, Sr. Presidente! Muito obrigado, Presidente da Câmara de Marvão. Sabe que Marvão foi talvez das primeiras lugares onde eu estive que me marcou para toda a vida. O que é que Marvão tem de tão peculiar e de tão marcante, Sr. Presidente? Em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia ao auditório da RTP. Agradecer à RTP por essa possibilidade de Marvão estar hoje na televisão, é importante. E dizer-vos que Marvão é um sítio singular. Estamos lá em cima, a 860 metros de altitude. Temos aquele muralhado acinturado à volta da vila, que a outra hora foi uma grande fortaleza. E que hoje também é um farol que nos protege e que é o nosso farol do desenvolvimento, da cultura, do património. É a nossa Galinha dos Ovos de Ouro, aqui na região. E é um dos monumentos mais visitados no Alto Alentejo. Marvão é um ex-libris, Marvão é cultura, Marvão é património. E Marvão também é o destino nestes dias todos. Era isso que eu ia dizer mesmo, não é? Marvão é o destino. Porque com esta altura em que precisamos de viajar cá dentro, vocês criaram este Marvão é o destino. Exatamente para promover e para chamar a atenção. Foi há pouco tempo, em pleno confinamento. Em pleno confinamento. É uma marca que vem no seguimento de reforçar o território. Identifica-se com o território. Os marvanenses identificam-se com ela. As pessoas que nos visitam também se identificam com ela. E Marvão é o destino. Marvão é o destino a nível gastronómico, a nível cultural, a nível dos eventos outdoor. Nós temos hoje uma grande animação turística ao longo do ano. Podemos fazer caiaques e caiaques na apertadura. Temos a questão do rail bike. Temos os passeios a cavalo. Temos os passeios jeep. E depois temos toda esta gastronomia que é encantadora. Que é maravilhosa. Nós ontem à noite comemos uma sopa de cação. Não era alhada? Como era? Alhada de cação. Que estava realmente uma maravilha. E portanto, a gastronomia está também incluída dentro desse... Disse que é Marvão, não é? E depois também tem muitas ideias. É muito engraçado. A vila está muitíssimo bem estimada. Tudo isso faz parte e é bom para chamar pessoas a Marvão. Sim, a gastronomia é hoje um cluster e é hoje uma das atratividades. Quem visita Marvão vem para comer bem, vem para ser bem servido. E temos aqui um leque de gastronomia muito importante, desde o cabrito, ao borrego, à caça. E a castanha, não é? Sim, temos aqui uma e depois a Câmara Municipal, também ao longo do ano, desenvolve aqui as quinzenas gastronómicas relacionadas com vários temas, desde o bacalhau, à comidas do borrego e cabrito, à caça, às comidas de azeite e isso tudo traz gente, traz pessoas que vêm aqui degustar estes sabores únicos que são os sabores do Conselho de Marvão. Senhor Presidente, vamos continuar a conversa, mas antes vamos mostrar a todos os telespectadores um bocadinho, assim, um postal. Eu já investiguei. Tu já, não é? Eu já investiguei, eu já investiguei. Vamos então ver como é que é Marvão. Marvão, a muito nobre e sempre leal Vila de Marvão, assim denominada pela Rainha Dona Maria II, é a Vila Mais Alta do Alentejo. No distrito de Porto Alegre, bem no coração do Parque Natural da Serra de São Mamede, Marvão ergue-se a mais de 800 metros de altitude e convida à contemplação. A paisagem é de tirar o fogo e de Marvão vê-se a terra toda, já dizia José Saramago na sua obra literária Viagem a Portugal. Terra de castanhas, azeite e cogumelos, Marvão dá-se a conhecer nas ruas estreitas e nos recantos pitorescos, no pelourinho manuelino, nas janelas góticas e nas varandas de ferro forjado. Palco de várias batalhas e lutas políticas, Marvão fazia parte da primeira linha defensiva do nosso território. Chegou a ser considerada a praça forte mais inconquistável de todo o reino. Hoje, Marvão é um lugar de paz e sossego, uma vila medieval, protegida por muralhas, com um encanto especial e que jamais será esquecida por quem a visita. Tu és um poeta. Não, eu sou, e isto é tudo, sai-me, é repentismo, a sério, eu sou um repentista, não acredito que eu sou um repentista. Isto, quem vê, não há pessoa que não esteja a tentar marcar agora umas férias que se acabasse de ver estas imagens não marcasse já para aqui, não é? É verdade. Eu acho que convido todas as pessoas que estão-nos a ver a visitar Marvão. Marvão tem sido um sítio seguro, mesmo nesta questão do Covid, temos conseguido conter, não temos tido casos, estamos num território seguro, estamos num território em que as pessoas cumpram as normas e convido as pessoas a visitar Marvão nesta época em que nós temos que nos dedicar ao interior do país e a visitar o Portugal, o nosso Portugal, que está no interior, que é muito importante e que tem sítios apresíveis como Marvão e convido todos aqueles que nos estão a ver a visitar Marvão. Por exemplo, hoje que é um dia nesta vaga de calor, é uma sensação aqui na portagem de uma grande frescura, talvez porque estamos na praia fluvial, mas Marvão é isso também, não é? Quer dizer, dentro do calor do Alentejo há sempre um fresquinho que corre por ali por aquelas muralhas. Estas muralhas foram palco de políticas terríveis e de guerras terríveis, mas hoje é muito pacífica a vila. Hoje é tudo muito tranquilo. Hoje estamos numa vila que é tranquila, estamos aqui de frente à Espanha, temos aqui Valência de Alcântara, estamos aqui num território singular, um território único, com características únicas, que tem um microclima, tem os castanheiros, tem uma paisagem incrível, uma paisagem deslumbrante. Uma magnífica Feira da Castanha, não é verdade? Uma magnífica Feira da Castanha. Temos aqui eventos de alta qualidade, como o Festival de Música, como o Almoçaça, que é um festival árabe que fazemos sempre no primeiro fim de semana de outubro. Depois temos o Amaia Fest 1, que é um evento que realizamos na Amaia, que celebramos o Romano, celebramos as tradições romanas. E depois temos aqui ao longo do ano vários eventos, como os percursos pedestres, o percurso do contrabando e entre outros que vamos fazendo aqui na Vila de Marvão. Nós vamos ter a oportunidade de ver esses passeios pedestres e também conhecer a fundo o Marvão e o seu concelho ao longo do dia, portanto, o Sr. Presidente pode ficar descansado que nós vamos mostrar toda a Vila. Vamos mostrar tudo e mais alguma coisa. Última pergunta só para terminar. Contente com as maravilhas de estarem aqui e o Distrito de Porto Alegre estar a ser aqui homenageado? É sempre uma felicidade que o Distrito de Porto Alegre esteja a ser homenageado e que as sete maravilhas tenham vida a Marvão. É importante para o território, é a promoção turística. Numa altura em que faz falta que o turismo venha ao interior e ajudar a economia local, este é um programa que vai promover certamente o interior e captar mais gente para o interior para desportar esses encantos que temos no interior. Antes da balar, também queria... Da balar a tombou. Da balar. Seguir para ali. Claro. Queria-vos oferecer... Ah, Marvão é o destino. Marvão é o destino. Marvão é o destino. Realmente, Marvão é o destino. Obrigada, Sr. Presidente. Cá está. Marvão, nós já cá estamos. Marvão é o destino. Marvão é o destino. Fixa muito essa... Diz muito com muita convicção. Marvão é o destino. Quer dizer, venham, porque o destino está aqui. Está aqui. Está destinado a ser aqui. Sr. Presidente, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Por ter estado aqui connosco, prometemos que nos vamos portar bem. Eu sei. Quer dizer, mais ou menos, a gente porta-se bem. Eu, no fim, vou dar ali uma banhoca.